Olá, serejinhos e serejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês o meu kit especial que ganhei da Andressa, do canal Dicas da Dedessa. Pra quem ainda não sabe, eu estava participando de uma promoção, um concurso cultural, enfim. Ela fez, né? Ela quis presentear uma das inscritas dela com um grande prêmio, um kit super, extremamente bacana. Só que ao invés de sortear dessa vez, ela quis fazer o diferente. Então, um comentário mais curtido, ganharia o prêmio completo. E nesse comentário, a gente tinha que falar por que eu mereço ganhar todo aquele kit. E eu fiz lá o meu comentário e pedi pras pessoas curtirem, né? Fui mobilizando o pessoal. E eu tive aí 92 curtidas. Muitíssimo obrigada a todos os meus amigos e familiares que curtiram. Mas não foi o suficiente para que eu ganhasse o kit completo, porque eu fui prejudicada pelo YouTube. Porque meu comentário... O YouTube não colocou, por exemplo, os comentários mais curtidos no topo. Ele deixou meu comentário lá no último. E aí, a galera não estava encontrando pra curtir. Eu fiquei bem chateada e achei que já estava perdido, porque outros canais maiores estavam comentando, estavam tendo mais curtidas. Então eu pensei, perdi, já era. Mas a Andressa, super maravilhosa, né? Ela reconheceu que algumas pessoas foram prejudicadas pelo YouTube, né? E ela reconheceu o nosso esforço de mobilizar as pessoas, a nossa vontade de ganhar, o quanto a gente pediu pras pessoas entrarem no canal dela, curtirem o meu comentário e tudo mais. E resolveu presentear, não só eu, mas mais umas 23 meninas. Então, muito obrigada pela oportunidade, Dedê. Estou muito feliz, eu fiquei muito emocionada quando eu assisti o vídeo do resultado, porque eu fui assistir, porque eu acompanho o canal dela, mas não achei que meu nome ia instalar. Então, quando eu vi, eu fiquei extremamente surpresa e foi uma surpresa, assim, deliciosa. Muitíssimo obrigada. Agora, enfim, eu vou abrir o kit que eu guardei pra abrir com vocês. Eu tô muito ansiosa. Mas antes, eu só queria agradecer, né, ao Warler Machado, que é meu inscrito lindo, que virou, assim, um amigo pra mim. Muito obrigada por estar sempre junto comigo. Ele me ajudou divulgando na rede social dele. Então, ai, Warler, muitíssimo obrigada. Ele tem um canal aqui no YouTube, então, se você ainda não conhece o canal dele, vai lá que tem dicas super bacanas. Gente, esse aqui é o kit. Ah, ele chegou aqui nessa caixinha. Ela colocou meu nome, olha. Junto com o coração. Eu fiquei muito feliz. E vou abrir. Vamos lá. Tcharam. Olha aqui, gente. Olha aqui. Que lindeza. Ai, meu Deus. É um produto de cabelo, meu Deus. Vem ver esse creme de hidratação, que ele é uma desmaia cabelo, que tem resultado em um minuto. Eu super amei e estou louca pra testar. Gente, ele tem um cheiro incrível. Eu queria que vocês conseguissem sentir aqui na tela, porque, meu, ai, que cheiro gostoso. Ai, estou louca pra usar. Aí, vieram essas duas caixinhas super lindas aqui da Vult. Vamos ver o que tem dentro. Esmalte. Eu estou precisando, né? Notaram? Esse daqui é o Embrasa cremoso. Olhem só que lindo. E esse batom aqui, que é o... Cor 71. Vou testar tudo. E eu já abri o batom, né, gente? Porque a ansiedade não deixa. Ai, meu Deus. Que lindo. Olhem isso, gente. Ai. Maravilhoso. Vou arrasar. Gente, eu amo, amo batom vermelho. E eu estava precisando de um. Ai. Dedeza. Arrasou. Meu, muito obrigada. Parece que você me conhece, assim. Você sabia a cor que eu gostava, que eu estava precisando. E mandou certinho pra mim. Ai, meu Deus. Muito agradecida. E na outra caixinha que eu acabei de abrir, vem o mesmo batom, que é o Cor 71, que é esse vermelho deslumbrante. E esse esmalte lindo. Então tem pra mim e pra minha mãe também. E veio também essa sacola aqui. Vamos ver. Da... Ah, do creme, meu bem. Aqui, ó. Ai, eu amo essas sacolas, porque às vezes a gente precisa carregar alguma coisa. Não, vamos colocar, né? Às vezes a gente lá com bolso, é uma coisa maior que não cabe. Meu, muito obrigada, Dedeza. Que recebidos lindo, lindo, lindo. Eu nunca tinha gravado um vídeo assim, então desculpa aí se eu falhei em alguma coisa. Mas estou, assim, com o coração imensamente grato e muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Por favor, curta aqui o vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Também quero mandar um beijo mega especial pra minha cunhada Bia, que me ajudou também nas curtidas. E pra Jessica Nayara. Ela tem um canal aqui no YouTube sobre maquiagem. Gente, assistam o canal dela também. Vou deixar o link aqui na descrição. Um grande beijo pra cada um de vocês. Assistam aos outros vídeos aqui do canal. Eu vou sugerir alguns aqui pra você. Conheça aí o meu conteúdo, que é super variado. E até a próxima, gente. Tchau!